Que mulher é essa fadinha? Essa música é linda, tá? É o sol do meu dia, tava um calor arretado Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher e que avião Tomando água de coco, era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na boca, só pra me deixar doidinho Daquele jeito gostoso, adiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco dos seus peixes Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha do coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo e também meu coração Tinha uma linda cance, parecendo um pouco ver E ela passava a mão É o sol do meu dia Tava um calor arretado Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher e que avião Tomando água de coco, era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na boca, só pra me deixar doidinho Daquele jeito gostoso, adiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco dos seus peixes Ela segurava o corpo e alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo e também meu coração E eu a linda que ela segue, parecendo um pouco ver E ela passava a mão Ela segurava o corpo e alisava o canudinho Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo e também meu coração E eu a linda que ela segue, parecendo um pouco verde E ela passava a mão Eu a linda que ela segue, parecia um pouco verde E ela passava a mão Parecia um pouco verde E ela passava a mão Agora eu vou cantar a música Desejo Imortal Lá pro pessoal de Belo Horizonte, tá? Fecha os olhos Tira a roupa, solta a boca Ô Celinho, Celinho Chama o rapaz da caixinha